A bola ali na direita, a equipe do CRB, olha o passe ali na recebida, Longhini devolveu, bom, passa a chance do gol! Gol! Gol do CRB! Vai na frente a equipe de Alagoas! Com ele, Rafael Longhini! Numa boa troca de passes da equipe do CRB, começou ali com o Raul Prata, ali no meio que recebeu o Rafael Longhini! Sabelo junto com o Paulinho Moceli, dominou, bateu com a canhota no contrapé do goleiro, da equipe do Sampaio, correu, é Matheus Coletino pro futebol do gol! Tá na frente o CRB, 0 Sampaio, gol dele, Rafael Longhini, caniça 10, marque, me dá o detalhe do gol! Foi um vacilo da defesa do Sampaio, tava muito adiantado, isso aí acabou facilitando o avanço do CRB, e com a marcação não muito boa, o CRB aproveita e abre o placar, 1 a 0! Agora o Sampaio tem que se organizar melhor, pra tentar uma estratégia pro gol de empate! É com você, Suel! No meio com o André Luiz na jogada, ali com o Solida, na ultrapassagem feita com o bom passe, Rafael Longhini, o cruzamento por baixo! Gol! O do Sampaio Correa! Pra empatar o jogo no Castelão, a equipe da Bolívia querida! E é gol contra! É do zagueiro Pum, marcando o gol pra equipe do Sampaio! Jogada começou ali com o André Luiz, ultrapassagem feita na direita, Rafael Vila, cruza por baixo! A bola, a expectativa é do Colveda, mas aí o gol se acabeçou e teve o toque pro próprio gol, ele tentou cortar, mas enfim, foi infeliz! Tudo igual, o Sampaio, o CRB, gol contra o gol, o Mark Lopes, que dá o detalhe do gol! Que passe lindo, que passe sensacional! Uma jogada construída, bem sucedida! Um belo de um cruzamento, o Gun tentou tirar, mas só que não deu certo! E empate do Sampaio, um a um, é com você, sua é o... Conteio para a equipe do CRB, vai na cobrança, Rafael Longhini! Levantamento feito, toque de cabeça, olha o gol! 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 Gol do CRB! Aos 38 minutos, a segunda, o topo, o CRB de novo tá na frente do placar! Cobran segue, esganteio, curta, pé de canto, teve o desvio do primeiro ali do Gabriel Conceição, a bola sobrou na segunda, a trave feita! E o último toque foi nele, Fabinho, pra mandar pro fundo do gol! O CRB tá na frente de novo, impressionante! E vai, por enquanto, põe a primeira derrota do Sampaio dentro de casa! Gol de Fabinho, camisa 11, Mark Lopes me dá o detalhe do gol, impressionante! E aí, agora o CRB vai quebrando a invencibilidade do Sampaio em casa no Castelão, e no primeiro turno também foi o mesmo resultado, 2x1! Por enquanto, o CRB vai levando os três pontos pra casa, e uma cobrança de escanteio bem-sucedida, e o toque de cabeça pro gol do CRB 2x1, e é com você, Suel! E aí, agora o CRB vai levar o gol do Sampaio em casa no Castelão!